Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Alcaraz ateia fogo em India Wells, derruba Aliasimi e chega à metade do caminho, o número dois do mundo, Carlos Alcaraz, incendiou a multidão com belas jogadas, e se classificou para as semifinais do Masters 1000 em India Wells, Califórnia, no início da manhã de sexta-feira, disputado em terreno duro em torno do canadense número 10 Felix Aliasimi, o Mundial e oitavo favorito, por pela primeira vez na carreira, com dois sets a zero e duplo 6-4 após duas horas de duração no último jogo das quartas de final no Indian Wells, Tennis Garden Alcaraz havia perdido, os três jogos anteriores contra o canadense, dois deles após o espanhol se tornou o número um com o título dos Open nas últimas semanas de 2022. Para dar mais um passo, precisa derrotar o italiano Janik Siner, décimo terceiro, que superou o atual campeão americano Taylor Fritz, cinco, com 6-4 e quatro sextos, 6-4 será, o empate entre os dois, cada um vencendo dois jogos, e último chegando nas quartas de final do último Open para o espanhol que foi um dos melhores jogos de 2022, bombou a torcida com pontos incríveis, defendeu bolas difíceis e fechou bem a rede.